E o chá E o chá Depois das cinco horas vai cair E para a bunda, vim com a bunda Vai crescendo, vai para lá Ela não é sorriso, não creio Vai te exumir um motel Se não faz minha pergunta, eu perguntei Não tem fios escuro, ela falou E melhor, eu quero amar Então se eu não gostei do meu pai Se eu não gostei do meu pai Se eu não não falo do meu pai Então se eu não gostei do meu pai Vocês vão não falar o pai Então se eu gostei de ficar Vocês vão não falar o pai Louquinha pra fuder Pode, 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 pode Louquinha pra fuder Pode, 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 pode Pode, 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 pode Louquinha pra fuder E o chá E o chá Depois da cinco horas vai acabar E para a bunda, vem com a bunda Vai crescendo, vai para lá Ela não tem sorriso, queria dizer num roteiro Ela não tem sorriso, queria dizer num roteiro Se não faz uma pergunta, perguntei não tem frnscura, falou em menor que ela mal Então se todo mundo te você viveu! Isso se todo mundo te fica imp Tail kän creta Louquinha pra foder Pode 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 Pode, 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 pode Louquinha pra fuder Pode, 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 pode Louquinha pra fuder Eu sou o povo